Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim O seu microfone está desligado, Edson, venha cá Meu microfone está desligado Entra aqui, Carioca, dê o microfone Rapaz, que estão querendo caçar a voz de Edson Farid Tem que falar com isso, hein? Tem, rapaz É porque ele... Liga aqui que é mais prático, chegue aqui Rapaz, ele não fala que está segurando o microfone, não Como é que pode? Que é? Entrou, vê-se Tá ligado, né? Tá ligado, né? Ligou agora? Pois é, olha Um abraço aos telespectadores Não está ligado, não Me deixa o microfone Eu seguro para você falar Bom, você não tem talma de pegar no negócio? Pronto Olha, um abraço para a Leiliane Elayne E um abraço especial para Pedro Henrique E Maria Beatriz, que é minha sobrinha Vê ela aí, ó Olha lá Você está lindo, sem camisa, viu? Pois é, olha E ela já está maiorzinha, nos assiste Um abraço para ela Pois é, Cássio Cunha Lima finalmente toma posse hoje às 18h E agora você imagina o seguinte O que será o mandato de Cássio? Vai ser uma disputa saudável e maravilhosa E de grande desfruto para paraíba Entre Vitalzinho, principalmente Vitalzinho E o senador Cássio Cunha Lima Cássio vem sofrido de uma batalha quase em glória Ele diz que isso, de certa forma, o ajudou a melhorar como pessoa E vamos ver o que é que vai ser o mandato de Cássio Cunha Lima E parabéns a ele por estar assumindo É agora, ontem, o Wilson Santiago chorou na tribunacionada É, disse que ele chorou, eu não assisti não Mas disse que ele chorou Foi um discurso de despedida e chorou, rapaz, triste e tal Mas disse que vai lutar até o fim E disse que não se entregou ainda não, viu? Não, disse que vai lutar até o fim Olha, a presidente da Associação Paraibana de Imprensa, Marcela Sintonio Divulgou uma nota ontem carregadíssima Pesada em cima do prefeito de João Pessoa, Luciano Agra A nota vem a propósito, segundo ela De o prefeito haver tentado desqualificar o nosso colega de trabalho, Eldemora Muito bem, Marcela A gente tem que respeitar as autoridades E ela também tem que respeitar a imprensa Não é assim Parabéns para você Marcela é sempre uma danada Sempre defendendo a nossa categoria Governador Ricardo Coutinho Além dos salários miseráveis Da farda desbotada Do coturno furado O soldado ainda está sendo humilhado na caserna O coronel Washington, subcomandante da polícia militar Humilhou na frente da esposa da família O soldado Ademar Já dizia o poeta, o senhor que gosta muito de citar os poetas Já dizia Fernando Pessoa Nada vale a pena quando a alma é pequena Me parece, coronel Washington A sua patente é enorme Mas a sua alma é deste tamanho Respeita o seu subordinado Isso me parece aquela história do cara chega de casa Cheio de frustração e joga em cima do soldado Respeita a polícia Governador A sociedade espera uma resposta A humilhação desse soldado Que em vez de ser humilhado Deveria ganhar muito bem Me dê aqui o olho de peroba Coronel, além da sua patente O senhor vai botar essa no seu currículo Olho de peroba, cara de pau Que cacete grande Gueto Farias, obrigado pela participação Leve seu microfone Segura o bichinho Eu estou até medo dessa figura Segure São 7 horas e 31 minutos agora 7h31 7h31